Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cica Volcante, sejam muito bem vindos ao meu canal. Gente, bora para mais um passo a passo, ou se preferirem um DIY, faça você mesmo. Hoje eu vou fazer junto com vocês porta guardanapo, pedi uma sacola eco bag, daquelas recicláveis, pedi uma parte dela, eu resolvi transformar no porta guardanapo. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam, ative as notificações, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Gente, o vídeo de hoje é sobre o porta guardanapo que eu vou fazer. Esse material, ele é uma sacola reciclável que a gente usa no supermercado. Desse material, dessa sacola, eu transformei no jogo americano, fiz um passo a passo dele, e aí sobrou essas partes aqui da sacola. E aí dessas partes eu resolvi fazer um porta guardanapo, gente. Exatamente. Eu vou usar essa parte mais larga, vou mostrar para vocês agora como eu vou fazer, tá? Eu vou cortar daqui para cá. Como ele já está marcadinho, eu vou cortar justamente o pedaço que eu quero. Eu vou cortar ele aqui bem certinho, e eu quero que fique essa parte escurinha aparecendo para mim. Pronto, gente. Cortei, ó. Essa é a parte que eu quero. Para eu fazer isso aqui, ele vai ficar molinho, então eu vou reforçar ele com EVA. Eu venho aqui no EVA, vou riscar aqui o molde. Pronto, risquei. Agora eu vou cortar. E agora eu venho e colo aqui, gente. Olha lá. Vou colar aqui, ó. Cola, segura. Sobra aqui o poder de agrair, tá? Pronto, gente. Ficou assim. Ele fica bem mais firme, pelo propósito que eu quero. Agora eu venho e faço a cola quente. Pronto, gente. Olha que graça, gente. Agora eu vou fazer mais cinco deles e vou mostrar para vocês. Pronto, gente. Porta, guardanapos prontos. Assim ficaram. Fichei. Usando. Esse material é daquela sacola plástica reutilizável, a famosa Eco Bag. Vende nos mercados, né? Que é para a gente comprar e trazer as compras ao supermercado. Eu achei muito interessante essa trama. Aí eu adquiri as sacolas para fazer o jogo americano. Peguei uma parte da trama e fiz o porta-guerdenado. Eu espero, sinceramente, que sirva de inspiração. Para você que não sabe o que fazer, não tem o que fazer ou não pode gastar. Claro que tudo que a gente for fazer, por menor preço que seja, a gente gasta. Não tem jeito. Mas usando criatividade e boa vontade, a gente consegue um resultado bacana no precinho camarada. Espero que vocês gostem do vídeo. E se gostarem, ative as notificações. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.